A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E lá se vai nossa vantagem mágica. Eu vou cuidar disso. Continuarei procurando Brainiac. Brainiac realizará o que vocês não conseguiram. Ele subjugará o caos de Gotham. Para que ele tenha êxito, vocês precisam morrer. A CIDADE NO BRASIL Precisa mais do que magia, Cristina. 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 Eu não respondo aos seus Lordes da Ordem. Os Lordes da Ordem. As vozes deles se foram. Acabou, Kent. Me desculpe pelo ataque. O Elmo me comandou. Eles não podem mais te comandar. Vocês dois afrontaram o destino. Provocaram um caos. Mas agora, ver vocês trabalhando juntos de novo, vocês precisam manter a Ordem ou os Lordes irão empolá-la. Se não for com o Brainiac, é... Até um ser mágico como o Senhor Destino reconhece minha superioridade. Pelo tempo, o universo inteiro seguirá o meu projeto. Não se o impedirmos. Não ofereçam nada menos que libertação. Seu meio ambiente está envenenado. Sua civilização esgotou seus recursos. O declínio da Terra não pode ser pervertido. Acharemos um jeito. Sempre achamos. A hora da Terra chegou. Onde está a Kara? Em vive secção. Ela já me ensinou muito sobre a natureza dos seus poderes. Permita-me fazer uma pequena demonstração. Eu tenho a sua força. Você não tem o meu intelecto. Você é apenas um kriptoniano e já matei bilhões deles. Onde está a Minas? Onde está a Minas? Onde está a Minas? Ele não tem a minha consciência. Onde está a Minas? Onde está o país? O crime não compensa. Primeiro, Krypton. Agora, Metrópolis. Este mundo é meu. Primeiro, Primeiro, Primeiro. Primeiro, Primeiro. Essa foi por Krypton. Acho que os ataques na frota estão enfraquecendo ele. Eu senti ele enfraquecendo enquanto lutávamos. Ótimo. Deve facilitar na hora de separá-los dos devas.